Bom, queridos, a paz, o Eterno vos abençoe. Bom, teve alguém lá comentando no meu canal que os judeus pronunciam o nome do Eterno em Israel, nas sinagogas, eles falam Yau, Yau, Yau. Eu acho que as pessoas precisam parar para pensar. Israel é regido, não é exatamente pela Torá, e sim a parte religiosa é regido pela Halahá. E uma das leis orais dos fariseus antigos é que não pode pronunciar o nome do Eterno. Só o Correngadol poderia pronunciar no Yonkipu, o dia do perdão. E ele citava, então, Evarecha e Radonai. Não é a Donai que ele falava, mas é assim que ele cita hoje. Evarecha e Radonai, o esmererá. É a benção sacerdotal. Portanto, nenhum judeu hoje em Israel fala o nome do Eterno. Porque a própria Halahá judaica proíbe. Então, o judeu está falando na sinagoga e não deu autorização pela própria Halahá de falar o nome. Da quando que vocês vão entender isso? Porque eu acho que as pessoas não entendem isso. Nenhum judeu na televisão vai falar o nome do Eterno. É certo? Alguém que estude vai poder pronunciar. Eu já falei sobre o nome do Eterno. É uma questão simples. É só você investigar como que era a pronúncia do hebraico antigo. É a mesma coisa? Não. A forma de falar de vogais é diferente. Hoje você tem o sinal maçorético. Antigamente? Não. Como que se pronunciaria uma palavra hebraica no tempo que não existia sinais maçoréticos? Havia alguma regra? Havia. Então, portanto, no nome do Eterno você tem o iode, rei, vave, rei. O iode é o som do i, do y. O h representa o a ou o e. Aí você tem um vave. O vave pode ser o u, pode ser o o e pode ser o próprio v. E o outro re pode ser mudo ou uma acentuação ou pode ser um a ou um e de novo. Então, é simples. I, a. Mais uma vogal representada por uma consoante. Iarro. A questão é se é Iarro, Iarroê, Ierroá. Então, foi a questão no nome do Eterno. O problema de nós falarmos 100% é porque o rei faz o som do a e do e. Do a e do e. Então, se você tem o vave, o vave pode fazer o som do v, ele pode fazer o som do o, ele pode fazer o som do u. Então, existem algumas possibilidades, porque nós não temos vogais no hebraico antigo. Não tem como saber, só sei te perguntar o Eterno e nos responder. Aí vai ter que ser uma questão pessoal de revelação. Para mim é Iarro, Iarroá. Ou é Iarro, ou é Iarroá. Iarro, ou Iarroá. Por que apareceu essa forma Iau? É a forma grega, porque nos gregos não tem som chiado ou sons guturais. É uma coisa muito simples. Então, se você chegar ao argumento, a Israel, os judeus pronunciam Iau. Eles estão falando errado, de propósito. Tá ok? Entenda isso, porque a própria Halahá proíbe. Proíbe o povo de falar o tetragrama. Tá bom? Não é o mandamento da Torá. Não pode falar, não pronunciarás o nome. Não, não, não é isso. Não usarás meu nome em vão. Aqui é a questão. Pode-se usar o nome do Eterno nas orações, pregando a palavra, com todo respeito. Mas usar o nome do Eterno em vão vai muito além disso também. Tem mais coisas que envolvem usar o nome do Eterno em vão. Mas, rapidamente aqui, explicando a um ouvinte, os judeus não pronunciam o nome do Eterno porque existe uma lei oral que proíbe. Quando vocês vão entender isso? Todas as vezes que você vai ouvir eles falar Iau, é porque eles não podem falar o nome completo. Eles pronunciam, às vezes, até o nome Elohim errado. Propositalmente. Em vez de falar Elohim, eles falam Elohim. No lugar do som do rei, como é que faz? Que proeza é essa? Como é que eles fazem isso? Como a gente fala Elohim? Fica estranho, não é? Bom, mas enfim, uma resposta rápida, bem objetiva. Os judeus pronunciam o nome do Eterno em Israel? Não. Porque o que rege lá é a rá-la-rá dos fariseus que hoje chamamos de judaísmo rabínico. Tá bom? Forte abraço a todos. Shalom Leculam. Tchau. Tchau. Tchau.